Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou me arrumar com vocês com alguns produtos novos, alguns produtos que vocês me perguntaram nos últimos vídeos, então eu vou mostrar pra vocês eles em ação. Vou testar essa base aqui de uma marca que chama Pretty Volgar, que é uma base que lançou ano passado, naquela época que teve o boom de bases, que todo mundo lançou uma base, e eu fiquei bem interessada na época, só que ela acabou se perdendo entre tantos lançamentos. Na época, a Tati, do Glam Life Guru, fez um vídeo falando super bem dela, que é uma base que chama Lava Water Foundation, que ela fala que tem benefícios pra pele e tal, então eu vou usar essa base. Vou usar a Natasha Nova Mini, que é a Retro, que vocês me pediram bastante pra usar ela. Vou usar o blush do Patrick, que vocês me perguntaram bastante no meu vídeo de blushes, e é um blush que eu tô meio em cima do muro com ele. Vou usar o corretivo novo da Costas, vou usar o bronzer novo da Costas, vou usar esse negócio novo de sobrancelha da Milk, que é tipo uma canetinha, o pó da Pat McGrath, que eu acho que eu já até usei, e o pó da Chantecai, que eu já usei também. E aí, como ninguém falou nada de iluminador, vou usar esse daqui da Eder Beauty, que é uma marca de Clean Beauty. Então vamos lá, eu já fiz esse olho aqui, esquerdo, pra economizar tempo, porque ele é o olho mais difícil de fazer, porque é o olho da Pelanca, então eu demoro mais nele. Então, eu já comecei com ele. Pra quem assistiu o meu vídeo de arrumação e desapego de corretivos, que eu falei que eu ia me desapegar do Tarte Shape Tape, eu voltei atrás, e eu vou manter ele, porque o Tarte Shape Tape, na verdade, ele é um corretivo muito bom pra fazer primer de sombra. Ele é seco, na minha opinião, pra usar embaixo dos olhos, aqui assim, mas pra primer de sombra ele é incrível. E o primer da Anastácia, que é o que eu tava usando antes, ele é um primer bom, mas eu acho que ele é um primer que ele... ele é meio chatinho, porque tem sombra que funciona, tem sombra que ele deixa meio muito seca, sombra, então esse da Tarte, eu sei que eu posso confiar. Então eu resolvi que eu não vou desapegar dele. A minha é na cor Light Neutral, e aí, na verdade, ele é o meu primer de sombra favorito. Essa paletinha da Anastácia é provavelmente a minha favorita dessas minis que ela lançou. A Retro, que foi a anterior a essa, também é uma... não, a Retro não, a Glam, essa é a Retro. A Glam, que é a anterior a essa, é uma graça. Gosto muito da Nude e da Lila também. Me perguntaram algumas vezes no Instagram, quando eu postei ela, sobre a questão da qualidade das sombras. E é verdade, de fato, muitas dessas minis aí tiveram uma qualidade meio controversa. A Sunset eu não achei muito boa, a Star, se não me engano, eu não achei muito boa também. A Star, ela é aquela mini, mas não é tão mini. Aquela mini que é um pouquinho maior, sabe? Que as sombras são do mesmo tamanho das sombras da paleta. Teve uma outra que eu testei e não gostei, que eu não tô lembrando agora, mas que era dessas mini mesmo. Mas essas que eu falei pra vocês, essas quatro, eu acho a qualidade muito boa. Essa daqui, ou a Retro, essa daqui ou a Glam, são as minhas duas favoritas. Depois a Nude, eu acho ótima, só que eu acho que as cores não são tão... Não são tão especiais quanto essas duas que eu falei. E a Lila eu gosto bastante também. Por essas quatro, eu posso assinar embaixo e recomendar que a qualidade é similar à qualidade das paletas grandes. Eu comecei com essa corzinha aqui, pra marcar o côncavo. Agora eu vou pegar esse verde, que na verdade ele parece super verde, mas quando você aplica na pálpebra, ele é mais um marrom acinzentado, sabe? Não é... não fica esse verde. E mate, ele esfuma super bem, ele constrói a cor super bem, ele não... A cor, como vocês podem ver, é uma cor bem diferente do que tá aqui, né? Ele fica bem mais acinzentado, mas é uma cor bonita também. Essas paletas minis, elas têm cinco cores, né? Então, tipo, não dá pra você achar que você vai fazer um milhão de looks, é que tem uma limitação. Mas eu acho que você pode criar bastante. Eu acho que pelo valor que elas têm, que é 25 dólares, eu peguei a Metallica com o dedo, eu acho que elas valem muito a pena. Principalmente se você não conhece a fórmula da Natasha, é uma forma de você conhecer a fórmula dela, se você pegar uma que é boa mesmo, né? Sem fazer um super investimento, sabe? Eu acho essas sombras muito bonitas. Vou usar essa daqui no cantinho interno. Eu vou passar agora, mas... Depois eu vou ter que reaplicar. Eu vou passar com o dedo. Eu tava editando um vídeo agora, antes de começar a filmar, e eu percebi que, na maioria dos meus vídeos, em algum momento a Laura começa a chorar no fundo do vídeo. Ó, passei ela no cantinho interno, e depois que eu passar a base, o corretivo, essas coisas, aí eu reforço. Mas olha, é um look super fácil, super fácil de esfumar e tal. Maravilhoso. Eu não tenho nenhum primer novo pra usar. Antes de começar o vídeo, eu apliquei esse, o Face Base da Bobbi Brown, que eu adoro. E vou aplicar por cima dele mesmo. A base, eles mandaram em quatro cores. Eu acho que eu sou as duas cores do meio, eu imagino. Essa daqui é a mais clarinha, e aí, essa daqui é a segunda, e a terceira e a quarta. Eu acho que eu sou uma dessas duas aqui. E aí, como um potinho, um coisinho desse deve ser muito pouco, eu acho que eu vou usar, misturar essas duas. Essa daqui que eu vou usar agora é a 12. E eles falam que o que é bem legal dessa base, que eu gostei quando eu escutei sobre ela, é que ela tem esses ingredientes de skincare em função da água, do vulcão, que tem minerais e antioxidantes naturais. Eles têm essa fórmula de ácido hialurônico, eles têm manteiga de karité também na fórmula. Ih, acho que essa vai ficar um pouco clara. Acho que eu vou abrir a outra. Deixa eu ver. Nossa. Parece que ela é mega cobertura mesmo. Uf. Vou abrir essa daqui, que é um pulo da outra. Essa daqui é a 12, essa daqui é a 43. Eu acho que ela vai ficar um pouco escura. Vamos tentar. Não tem muito cheiro de nada. Ó, essa é... Hum, vai ficar escura. Eu acho que eu vou misturar as duas. Nossa, ela é muito, muito cobertura. Ó, misturei as duas. Acho que ficou bom. Engraçado que parecia que ia ser uma mega cobertura, mas aí, conforme eu fui espalhando, ela foi dando um cheiro, assim. Foi bom, porque do jeito que tava, parecia que ia ser uma massa. Ficou um pouquinho escuro, mas... Tá tudo certo. Deixa eu ver se tem um pouquinho mais da... Pegar um tiquinho mais... Ah, virou. Droga. Peguei um pouquinho mais da clara. Deixa eu ver se dá uma consertada na cor. Ela parece bem confortável na pele. Ela tá bonita. É uma cobertura... É uma cobertura... É um acabamento mate, mas não é aquele mate, sabe? É aquele novo mate. Que fala que é mate, mas na verdade é quase que natural. Tem um... Conforme ela vai secando, você vê que ela vai ficando mais mate mesmo, na verdade. Ela me parece ser bem confortável na pele. Parece ter um acabamento mate, mas mais natural. Meio sequinha, assim, na pele, mas não é desconfortável. Ó, a base é aplicada em metade do rosto. Achei que ela é bem confortável. Ela tem uma... Uma sensação, assim, bem sequinha, mas não chega a ser desconfortável. É um acabamento mate, mas é um mate mais pra natural. Não acho que é cobertura completa, porque eu tô com umas espinhas aqui. Elas tão, tipo, teimosas aparecendo. A cor não é a minha cor exatamente, mas, enfim, é o que veio no sample. Acho que dá pra fazer funcionar. Eu vou aplicar do outro lado pra gente ver, mas, a princípio, eu achei que tá bem bonita. Ó, a base é aplicada dos dois lados. Eu falei que não ia ser suficiente um só, mas seria muito suficiente, porque ela rende bastante. Ela tem uma cobertura bem boa. Eu não usei nem metade de cada um e sobrou bastante. Eu achei, como eu falei, bem confortável. Não é uma base, necessariamente, que eu sentiria a necessidade de assentar ela com o pó. Tem uma cobertura média. Eu não acho que ela constrói muito. É um acabamento bonito. Gostei. Vamos ver como vai ser a duração dela ao longo do dia e eu deixo escrito aqui pra vocês. Próximo passo é sobrancelha. Eu comprei essa nova canetinha aqui da Milk pra fazer sobrancelha. Ela tem uma pontinha diferente. Tá vendo que ela tem um cortinho, assim? Tem três cortinhos. Teoricamente, o que ela faz é imitar risquinhos, assim. Vários risquinhos de uma vez só. Na prática, eu achei, ó. Não sei se dá pra ver aqui. Mas, na prática, eu achei que é como se eu estivesse fazendo a sobrancelha com canetinha. Eu achei muito difícil de fazer. Muito difícil de usar. Na mão, quando você faz, assim, muito leve, muito leve, você até consegue ver os três sisquinhos. Tá vendo aqui, ó? Você pega muito, muito, muito levinho e você consegue ver os três sisquinhos. Mas, quando você vai fazendo a sobrancelha, ele é tipo uma canetinha que pinta mesmo. Então, eu achei um fiasco, assim. Achei um produto bem daqueles que, quando você vê a ideia, assim, parece ser super legal, mas, na prática, não funciona. Ó, uma coisa muito boa dessa fórmula é que você consegue, mesmo sendo esse tipo de canetinha, você consegue esfumar ele. Se você passar e logo esfumar, ele esfuma. Mas, eu achei ele muito difícil de usar. E, outra coisa que eu não gostei é que eu gosto de fazer a base da sobrancelha aqui retinha. E, com esse, eu não consigo. Tá vendo? Ele fica um risco. Não fica os três sisquinhos. Juro pra vocês que é como se eu estivesse fazendo a minha sobrancelha com uma canetinha. Se você prefere a sobrancelha mais sombreada, mais pintada do que fiozinhos, talvez você até goste. Mas, eu achei um produto extremamente difícil de usar. na outra sobrancelha, eu fiz a base dela com o da Benefit, porque, sério, muito ruim isso. Não curti. Agora, vamos de corretivo. Vou usar esse novo aqui da Coças, que é um corretivo muito interessante. Ele tem uma fórmula bem cremosa, uma textura, assim, bem... quase que grossa, sabe? Mas, extremamente hidratante. Quando você passa na pele, ele derrete na pele. Bem gostoso. A cobertura dele, por ser um corretivo de cobertura mais alta, assim, um corretivo de cobertura média, é bem boa. Porque, normalmente, esse tipo de corretivo muito hidratante tem uma... Tem um... O que eu ia falar? Esses corretivos muito hidratantes, eles não têm muita cobertura. Nesse caso, ele tem. Ele é hidratante e tem uma cobertura de média alta. A minha cor é a 3. Os swatches que eles têm no site da Sephora e no site deles, tá bem incorreto, assim, tá bem diferente do que é, de verdade. Eu vi muita gente falando isso, aí eu escolhi uma cor que parecia ser mais clara, mas aí quando chegou pra mim, é a cor que ficou bom pra mim. Então, tem que tomar cuidado pra escolher a cor. Mas ele tem uma cobertura bem bonita, ó, tá vendo? Uma cobertura média, um acabamento bem bonito. Ele, apesar de ser hidratante, ele não fica muito melecado, sabe? Ele meio que seca. E gostei bastante dessa forma. A Costas é uma marca de clean beauty que tá super popular ultimamente. Eles lançaram um bronzer também que eu vou usar hoje no vídeo, que tá... Todo mundo falando dele. Muito bonito esse corretivo. Bem bonito. É engraçado como a cor da base tava meio estranha, tava meio laranja demais, mas aí quando acerta a cor embaixo do olho, já fica tudo melhor. Antes de finalizar o olho, vou assentar o corretivo com esse pozinho da Pat McGrath, que é muito bom. Esse corretivo da Costas, como eu falei, ele é um corretivo mais hidratante, então ele precisa assentar, senão ele vai acumular. Esse pó foi uma surpresa muito boa, muito boa mesmo. Ele é excelente. Vou pegar esse pincel do Wayne Gloss, que é um pincel bem levinho, e aplicar o pó aqui. Vocês viram que o Wayne Gloss vai lançar uma linha de batom, glose e lip liner? Vocês ficaram interessadas? Eu não sou uma pessoa muito de batom, então eu fiquei meio tipo, ah, não me interessei muito. O que vocês acharam? Me conta aqui nos comentários. Eu tava achando que ia ser um skincare, assim, pela foto que ele colocou. Eu falei, nossa, é algum produto de skincare. Mas não. Então é uma linha de batons. Ó, tá vendo que com esse pó dá um super blur. Ele é bem branquinho, mas na pele ele fica totalmente translúcido e só dá tipo uma iluminada, assim, na pele. E ó, saiu um pelo aqui. Mas é bem bonito esse pó, bem bonito mesmo. Você pode aplicar com um pincel bem levinho, assim, tipo esse daqui, esse pincel The Air do Wayne Gloss. Ele é super leve, super macio. Ele aplica na medida. Vou aplicar um pouquinho aqui no meio da testa, que eu tô com uns poros meio chatos. Aqui também. Minha pele tá meio chatoanilda ultimamente. Eu acho que é porque eu tô comendo muita porcaria. E aí minha pele tá, tipo, tá aparecendo mesmo. Porque tá uns poros gigantes. Fazia tempo que minha pele nunca ficava assim. E aí pro resto do rosto eu vou aplicar esse daqui da Chantecai, que eu já falei também que é bem maravilhoso esse pó. Ele dá um super blur. Ele é aquela textura gel mais durinha, mas ele não é, tipo, super, super duro. Ele é uma textura que fica meio no meio do caminho, sabe? Não é um pós chato de usar. E ele deixa a pele também super blur. Esse pincel da Sônia também, que é o Face One. Nossa, esse pincel é maravilhoso. Se vocês quiserem, se vocês tiverem interesse... Faz bastante tempo que eu não faço vídeo de pincel. Se vocês tiverem interesse que eu faça um vídeo sobre pincéis, assim, os meus essenciais, me fala aqui. Às vezes aparece uma pergunta ou outra sobre pincel nos comentários, mas quando eu faço vídeo, eu já fiz uns dois vídeos sobre isso. Ninguém dá muita bola. Então, se vocês quiserem, vocês me falem aqui. Olha, bem bonito. Como eu falei, essa base, ela já é sequinha por si só. Ela não precisa de muito. Então, só uma camadinha bem fininha já é suficiente. Agora, pra finalizar o olho, vou pegar aquele mesmo marronzinho do côncavo. Vou passar embaixo, em tudo. Eu gosto desse efeito de esfumado bem baixo, assim, ó. Acho que fica um olho bonito. Dá um efeito dramático, sem precisar fazer muita coisa, sabe? E eu gosto de juntar aqui. E aí, com o pincel mais fininho, mais preciso, vou pegar o mate mais escuro. E fazer só no primeiro, na metade externa. E aí, com o pincel de lápis bem pequenininho também, vou reforçar essa corzinha do cantinho interno. E aí, vou pegar essa cor, que foi a única que eu não usei, da paleta, e vou aplicar aqui embaixo da sobrancelha. Acho que não é ideal, mas só pra... Só pra não falar que eu não usei. Normalmente, eu usaria uma cor mais clara, mas tá tudo certo. Agora, vamos de bronzer. Vou usar esse daqui da Cosas, que eles lançaram faz pouco tempo. Ele tem três cores. Eu comprei a cor média, que na verdade é um pouco mais escuro do que eu deveria ter comprado. Só que o claro, ele é muito dourado. E eu tô, tipo, meio cheia de iluminador muito dourado. E esse daqui, eu achei que ele tinha um fundo mais avermelhado, assim, que se eu usar com cuidado, vai ficar bom. Esse bronzer me lembrou um pouco os mineralizes da MAC. Eles são assados, assim, como os da MAC. Eles têm um acabamento acetinado, assim, que dá um glow super delicado na pele. Eles têm uma textura um pouquinho mais solta do que os da MAC, mas é um bronzer bem legal. Eu vou usar um pincel um pouco mais leve do que eu tô acostumada a usar, que é esse daqui. Esse daqui, que é um pouco mais duro, porque, como eu mostrei pra vocês, ele é bem pigmentado. Então, eu tenho que ter uma mão um pouco mais leve com ele. Mas é um bronzer bem bonito. Gostei bastante desse bronzer, achei que ele ficou lindo na pele. Eu gostei da cor. As outras vezes que eu tinha usado ele, eu tinha usado com esse pincel mais duro. E esse pincel mais mole, ele distribuiu o pigmento de uma forma que ficou mais bonito, não ficou manchado. Porque ele é um bronzer bem pigmentado. Mas eu achei lindo na pele, eu achei o acabamento super bonito. Eu achei ele fácil de esfumar. Ah, eu adorei a cor. Essa cor é um tom que eu não tenho muitos, assim. O outro amarelo, eu tenho certeza que eu tenho alguns parecidos. Então, eu acho que foi uma escolha bem feliz. Eu gostei bastante. Minha pele tá bem mate. Tá bem mate. Essa base é bem seca. Eu já tinha usado esse pó da Chantecais algumas vezes com bases diferentes. E ele não deixa a pele tão seca assim. Com certeza é a base. Vou usar esse iluminador da Eder Beauty, que eu tenho gostado muito desse iluminador. Ele é muito bonito. Ele é um iluminador de Clean Beauty. E ele tem pó de diamante. Essa marca, eles usam pedras preciosas. Pós de pedras preciosas. E, enfim, eu amei esse iluminador. A primeira vez que eu usei, que eu acho que eu até falei isso no vídeo. Eu não achei ele, assim, tão maravilhoso. Mas quanto mais eu uso ele, mais maravilhoso eu acho que ele fica. Ele tem um pouco de glitter. Mas quando você espalha na pele, o glitter não aparece. É engraçado. Ele só deixa uma coisa wet, assim. Uma coisa molhada. E o melhor jeito de usar ele é com o dedo. E a duração dele é muito boa. Eu usei ele ontem. A gente foi numa fazenda ontem. E ele durou o dia inteiro. Parece que quanto mais você espalha ele na pele, mais bonito ele fica. Ele é meio como o cookie da Benefit, sabe? Quanto mais você vai espalhando, ele vai dando um brilho e perdendo a opacidade. Ele é um iluminador muito bonito. Eu achei ele maravilhoso. Ele é aquele tipo de iluminador que se você olha pra ele em certos ângulos, você não vê nada. Ele fica transparente. Aí, dependendo de como você olha, você vê um super glow. Eu tentei aplicar com uns pincéis mais densos pra ver se funcionava, mas não deu muito certo. Acho que o melhor jeito mesmo é assim, com o dedo. E quanto mais você faz esse buffing nele, mais glowy e transparente ele vai ficando, sabe? Dá um efeito muito bonito. Vou fazer um pouquinho de contorno com esse da Natasha Denona no nariz. Tô achando meu nariz muito branco em relação ao meu rosto. Vou pegar um pincelzinho duro. E aí, de blush, eu vou usar esse daqui da Patrick Tark. Foi um blush que vocês me perguntaram bastante sobre ele lá no vídeo que eu fiz organizando minha gaveta de blushes. Esse blush, quando eu comprei, eu achei ele tão bonito, mas aí, conforme eu fui usando, eu fui, sei lá, deixando ele de lado. Ele é uma fórmula mais seca e é uma fórmula bem transparente que você tem que construir ele, sabe? O primeiro só de você mal ver ele, o que é uma coisa boa, principalmente pra blush, porque você não quer dar aquela marcada, assim, de cara. Mas é um blush bem sheer, bem glowy e... Ah, não sei, a cor é bonita, mas é um produto que eu gostei a princípio e depois ele ficou meio parado. Vamos ver. Ele tem um chin dourado que eu acho que dá uma marcada na textura, sabe? Aqui, assim, eu acho que tá com uns poros meio evidentes. Dá um blush bonito. Se você não tem textura aqui, assim, eu acho que ele vai ficar bom. Eu acho que eu prefiro um blush que deixa a pele mais lisinha. Mas a cor é bem bonitinha. Vou usar meu spray da Layla pra dar um glow na pele que tá bem mate. Esse spray, ele devolve um pouco o vício da pele. E agora é o corte mais impactante desse vídeo. Eu coloquei cílios já, eu já troquei de blusa, eu tive que esperar minha bateria carregar, então já fui fazendo algumas coisas. Eu passei aqui no corpo pra dar uma igualada no tom. Então, eu passei esse Drunk Elephant de bronze com esse novo glitter de corpo da Becca. E esse negócio da Becca é bem bonito, ele tem um shimmer, assim, bem bonito, mas ele tem um cheiro que não foi meu favorito. Então, não sei se eu vou usar muito porque é um cheiro bem doce. Mas ele dá um glow, assim, bem bonito na pele. E aí, pra finalizar, vou fazer o lábio. Vou passar o Iconic Nude da Charlotte e o Very Victoria da Charlotte também. Comprei por causa da Lude do Glamorous Routine, que só fala desse batom. E ele, de fato, é um batom muito bonito. Se você gosta de um nude mais, menos puxado pro rosa, mais um nude mais marrom, esse batom aqui é lindo. Então é isso, bem que pronta, vamos a um recap rápido dos produtos. Aliás, me fale aqui nos comentários se vocês acham que essa resumão que eu faço no final é muito redundante. A minha ideia é falar, tipo, rapidamente de todos os produtos, mas às vezes eu fico achando que eu falo muita informação duplicada. Então me fale aqui nos comentários o que vocês acham. De todos os produtos que eu usei, as coisas novas, né, que eu usei hoje. A base, eu achei uma base bonita, eu vou usar ela por umas 5, 6 horas. Então vou deixar aqui nos comentários, no box de informação, o que eu achei sobre a duração dela. Ela é bem bonita, bem confortável, um pouco mate demais pra mim, pro meu gosto. Mas se você gosta de base mate, eu achei que essa tá bem promissora. Os pós que eu usei, os dois são maravilhosos, tanto da Patti quanto da Chantecais, eles são lindos, eles dão um blur maravilhoso na pele. São muito, muito bons, muito levinhos. O bronzer foi a terceira vez que eu usei e eu me apaixonei por ele. Das outras vezes eu não tinha gostado tanto, porque eu acho que o pincel que eu tava usando não era certo, ele tava dando uma manchada. Ele é bem pigmentado, mas hoje com esse pincel mais leve, eu achei que o acabamento ficou lindo na pele. Eu achei que ele dão um glow, achei que ele sumiu, sabe, não ficou marcado. Muito, muito bonito, gostei bastante desse bronzer. O blush do Patrick, tá, eu gosto que a forma dele é sheer, que você tem que dar uma construída. Mas eu acho que conforme você vai construindo, parece que aparece mais o shimmer do que o pigmento. E aí ele começa a marcar um pouco a textura. Então, eu acho que é uma fórmula meio particular. Se você gosta de um flushzinho de cor, assim, só uma pincelada vai resolver, acho que é um bom blush. Se você gosta de um blush um pouco mais marcado, eu, e você vai precisar construir essa fórmula, aí eu acho que começa a dar uma enfatizada na textura. Então não é, tipo, a minha fórmula favorita. A Natasha é uma fofura, é muito fofa, essa paletinha é uma graça. Eu gostei muito dessa seleção de cores. Achei inesperado esses verdes aqui com esses rosas. Uma graça, uma graça. Com certeza é a minha top 2 miniaturas de Natasha. Esse iluminador, gente, é muito bonito. Ele é lindo, ele fica super bonito na pele. Ele dá uma coisa, assim, molhada na pele, muito bonita. Ele é totalmente transparente, se você olha de frente, maravilhoso. E a marca também tem um conceito, assim, super, super legal. Então eu gostei bastante. E eu acho que é isso, né, de coisas novas que eu usei. Eu espero que vocês tenham gostado desse look. Eu coloquei essa blusa bufante aqui, porque agora é só se ver blusas bufantes. Eu comprei essa blusa, acho que há umas duas semanas, na H&M. E sério, sempre no site da H&M só tem roupa bufante, vestido bufante. Então acho que é uma coisa que vai aparecer bastante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários o que vocês querem ver aqui no canal. Se inscreva se vocês não foram inscritos. Dá um joinha se vocês gostaram. A gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal.